Música Estamos em quadra natalícia e com o virar do ano à esquina. Nesta temporada não conseguimos acompanhar o pai natal no seu desporto de inverno, o trenó. Por isso vamos olhar para 2024. No presentinho vêm os Jogos Olímpicos, com paixão e maravilha para todos os desportistas. Entre as modalidades presentes em Paris, vamos olhar para duas das mais intensas, que ensinam a toda a gente o que é persistir. Música A calçada portuguesa nem é o território mais apropriado para os skaters nacionais. Mas o skate tem ressurgido nos últimos anos e é cativado por muitos jovens. A vertente competitiva está também a alicerçar-se e a ganhar asas. Mérito de quem trilhou um caminho e também dos inspiradores Irmãos Ribeiro, dois gênios na arte de dominar a tábua. Gabriel de Itolei este ano em Portugal e o irmão Gustavo, campeão do mundo, tem dado o show nos melhores torneios e competições do planeta. O nível continua a subir e parabéns a todos e a todas as que participaram. Contudo também quero dar os parabéns ao Gustavo, ao meu irmão, por ter conseguido o terceiro lugar no Super Grand. E é isso. Estamos cá para o ano. Obrigado Gabriel, vencedor da Taça da Liga Odivelas. Finalmente posso dizer que sou campeão do mundo. É um bocadinho ainda estranho dizer, mas estou muito feliz. Nunca pensei que tão cedo ia conseguir dizer que era o novo campeão do mundo. Nunca pensei que tão cedo Portugal pudesse ter um campeão do mundo no desporto do skate. Fico muito feliz por ter sido eu, fico feliz por estar a conseguir abrir portas que se calhar nunca tinham sido desbloqueadas antes para os mais novos conseguirem ver que realmente é possível e que não é por ter português que tu não vais conseguir. Bem perto do final do ano, a família do skate juntou-se em Odivelas para disparar truques e manobras. Domínio total, voo e precisão rumo ao desafio do impossível. E na família do skate há uniões bem próprias, como a de professor e aluno. Duarte Pires, 27, olha já me enganei, 27, fiz anos há pouco tempo, desculpa. Tenho 29 anos, skater profissional e professor de skate. Duarte é o mestre de vários jovens em Portugal. Tu é que vais dizer as perguntas? Olá, o meu nome é Manuel Sanches e tenho 18 anos. Esta é uma geração que já vê a modalidade outrora rebelde nos Jogos Olímpicos. O ouro também é objetivo. Tem coisas boas e coisas más. Eu vou falar um bocadinho das boas, que é as pessoas que não entendem do skate começam a ver o skate um bocadinho mais como um desporto e não como algo de marginais. Porque é mesmo assim, antigamente as pessoas tinham muito essa ideia do skate. Então, desde a entrada nos Jogos Olímpicos e a visibilidade que o skate está a ter, as pessoas de fora do meio do skate conseguem ver o skate de forma diferente. E cada vez mais skaters a aparecer, o que é bom para o desporto, é bom para o mercado, é bom para todos. A indústria movimenta milhões. Das marcas de roupa aos skates e bebidas energéticas, dos filmes às competições, os riders vão recolhendo algum deste dinheiro. Em Portugal, é preciso ter nome e prestígio. É difícil ser pró, mas há aspectos que um professor pode passar para que o sonho exista. consegue-me sempre ajudar a desbloquear as manobras que eu tenho medo, etc., com dicas. Às vezes só um incentivo naquela hora é o mais importante e até te faz passar a fase seguinte. Então, acho que basicamente ele foi o pilar para me ajudar em tudo. Ele é muito simpático, fala contigo, ajuda-te a fazer as tuas runs, a perceberes como é que faz. Os skaters como o Duarte, como o Gustavo, também inspiram-te, dão vontade de chegar mais longe? Sim, sim, porque cada vez mais o skater português está a crescer um bocado. Muito ou pouco está, seja com estes eventos que são os maiores em Portugal, mesmo não tendo toda a qualidade possível, mas já é alguma coisa, melhor isto que nada. Então, acho que sim, skaters como ele e como os adultos, não só o Gustavo, que está lá fora, mas até mesmo o irmão dele e os skaters que mantêm-se cá em Portugal que vão fazendo o skater crescer e vão criando escolas, etc., para os mais novos também começarem a crescer. Se vivia sem o skater? Não sei o que é que eu teria a fazer. Eu teria a fazer o que as pessoas faziam futebol ou basquete. Mas o skater é a tua paixão, não? É a minha paixão. Não consigo largar, estou sempre a pensar. As manobras encantam miúdos e graúdos. Exemplos como o de Gustavo Ribeiro alimentam a paixão. A única maneira de eu me sentir bem é ir andar de skater, ou seja, mesmo que o skater seja profissionalmente, o skater está incluído na minha vida 24-7, 24%, está sempre incluído, num dia bom, num dia mau, profissionalmente ou não profissionalmente, porque eu já não consigo ver a minha vida sem o skater. Duarte Pires é um dos melhores skaters portugueses e é na arte sobre rodas que expressa todo o talento. Então, sinto falta dessa rebeldia, mas o skate ainda tem por si só essa rebeldia, porque o skate tem muitas vertentes. Tem a vertente de campeonato, tem a vertente de skate de rua. Colocar o skate em quatro paredes é raro, mas esta veia competitiva também faz parte da indústria do skate. Cada skater tenta-se incluir na vertente onde ele gosta mais. Então, isto o que nós temos a ver aqui é só uma porcentagem pequena do que o skate proporciona em nível de desporto mesmo e lifestyle que é. Nas ruas ou no parque, miúdas e miúdos vão ganhando cada vez mais talento. Então, a minha escola, primeiramente, chama-se Slide Skate School. É um projeto pessoal meu em que eu sou o professor e eu é que giro tudo. E damos aulas em Campo Lide, Skate Parque do Monsanto, Skate Parques ao longo aqui da área de Lisboa. E basicamente, o trabalho que eu faço é um trabalho não só de professor de skate em que eu dou as aulas, mas é um trabalho em que eu acompanho os alunos e em que eu mostro o mundo do skate e o mercado do skate para os alunos. Porque eu, quando comecei, eu caminhei para o zero. Eu caminhei sem sentido porque eu não conhecia o que é que era o mercado. Então, eu acredito que para os meus alunos terem alguém que já está dentro do mercado a fazer com que eles seguiem da melhor forma dentro do mercado e dentro da indústria do skate é uma mais-valia para eles. que é o que é o mercado. É importante para aquecer bem os tronozelos este exercício porque o skate é tudo tronozelos e pulsos. O que vai ao chão... o skate sobe e para. Tem que estar atrás dos primeiros parafudos. Para cima. Achas que isto é futsal? Isto é skate, ninguém é expulso. Bora. 3, 2, 1. E... Ai, ai. Ombres direitos. Ah, então quem perdeu foi tu, és o seu primeiro. Passar, passar, passar. De um lado para o outro. Como é que se faz isto? Com a minha ajuda. Está tudo a ver? Temos que meter o truck detrás assim. Rodar para dentro da rampa. Bora lá. E para dentro. 3, 2, 1. Ai. X. Força neste pé. Tens que levantar o tail. Antes deste boom, o skate era uma atividade mais de nicho, mas rapidamente cresceu. Encontra terreno fértil, na paixão dos jovens por liberdade de expressão e desafio. Com o passar dos anos, a comunidade aumentou. Moldou um estilo próprio, inspirado também pela arte, música, cultura e moda. Hoje, o skate é um dínamo social que une pessoas de diferentes origens e idades. e para assistir a isso basta visitar um skatepark. Já meti aqui. Ela tinha 6 ou 7 meses. Meti aqui a andar. Não, meti, pronto. Não meti. Meti a sentada no skate. Mas vou. Aos dois anos, eu vou lhe oferecer um skate. Cair, levantar, nunca desistir. Regras básicas na vida de um skater. As feridas, as feridas são essenciais. Eles têm que cair para aprender. Se eles não caírem, eles não vão aprender. Vão ter medo de saltar 10 escadas, vão ter medo de mandar flip para rails. Eles têm que cair até mesmo para aprender a saberem caírem. Porque se eles não souberem caírem, eles vão se aleijar muito mais facilmente do que já souberem cair da manobra. O skate também é aprender a levantar. Exato, exato. Tem essa filosofia de cair, 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 levantar, levantar, levantar e até mesmo para a vida deles fora do skate vai trazer outras aptidões. É acreditar, tentar e acreditar que vai dar certo, bater o pop e seguir o skate, basicamente. Voar a baixa altitude, bater na parede, ir ao chão e recuperar. Lais do skate que encontramos de alguma forma na escalada indoor. O Bouldring, nome internacional que damos à subida em parede, é uma modalidade olímpica. Em Paris, haverá ascensão pela medalha para os primeiros a chegarem ao topo. O Bouldring, é muito a ver também com os Jogos Olímpicos de Tóquio, sem dúvida nenhuma, que deu muita visibilidade à modalidade. E, eu não posso deixar de dizer, tem a ver com a modalidade em si, que tem uma capacidade agregadora e motivacional muito grande. é muito fácil gostar de escalar, é muito fácil ficar viciado, no bom sentido, na escalada. Habituados, já estávamos às imagens ao ar livre de tirar o folgo. Desafio de adrenalina sobre-humana, homem e mulher, versus a parede. Normalmente, é o que está no imaginário das pessoas, na escalada, é hernês, corda, muitas vezes, no meio natural, que é o meio original da escalada. E, nesta nova vertente do boulder, que está a tornar-se cada vez mais popular, a pessoa não precisa de um segurador, como nós dizemos. A pessoa vem escalar sozinha, traz os seus pés de gato, que é o calçado, o calçado próprio para escalar. O magnésio, que é para quando as mãos estão suadas, conseguir escalar na mesma, sem escorregar. E consegue fazer os desafios por si próprio e no horário que pretende, desde que seja no horário de abertura do espaço, claro. E, portanto, democratiza-se, sem dúvida, a escalada, porque torna a escalada acessível a muito mais pessoas em todos os momentos. O bouldering vem da escalada e do alpinismo, desceu e tornou-se num fenómeno global. Carolina encontrou em Portugal a verdadeira liberdade. é melhor. Eu acho que as ruas estão mudando todo o tempo. Para mim, é também como meditação. É hora de me virar e focar. Porque quando você está na mesa, você não pode focar e pensar em qualquer outra coisa. É só você e a caixa e a mesa. Então, é só freeing, em uma forma. Você está pensando sobre a atividade que está em frente a você. Então, é bom para a cabeça. E a terceira coisa é a comunidade. É uma grande comunidade de pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, que nos ajudam. É uma coisa muito mais social. É uma coisa em que me sinto livre porque gosto do movimento. E as pessoas que vêm aqui escalar gostam de explorar o movimento, explorar, desafiar o corpo, porque têm que conseguir ter capacidade física para fazer os desafios. Mas têm também que conseguir ter capacidade intelectual para desvendar qual é a forma mais eficiente e a coreografia certa para conseguir desbloquear este puzzle vertical, que no fundo é o que nós temos. É uma espécie de quebra-cabeças vertical que nós temos que perceber se vou primeiro ali com a mão direita, se vou primeiro com a mão esquerda, se ponho primeiro o pé aqui, se ponho primeiro o outro pé. E depois de se solucionar todo esse enigma, conseguimos chegar ao top e é uma sensação de liberdade. Força e destreza, sem medo da altura de vários metros, o colchão e a experiência dão segurança. Hoje em dia há multiplicação de espaços como o Vertigo, que nasceu pioneiro há 14 anos. Junta-se o lado social e de comunidade com os Jogos Olímpicos como inspiração. Para algumas pessoas, obviamente, competências e performance é muito importante. Eu competi no paralifte, então eu faço bouldering para mim, porque eu gosto disso, e eu faço isso para o aspecto comunitário. E eu acho que muitas pessoas vêm para este esporte para gostar da comunidade, para conseguir melhorar. Eu acho que bouldering é muito bom para o corpo, porque é um todo o corpo de corpo. Você mova as mãos, as mãos, as mãos, você mova as mãos. Você mova as mãos, você mova as mãos, você mova as mãos. Você mova as mãos, você mova as mãos. Você é flexível, você é forte, você é agilidade, você é poderoso. Então, eu acho que, obviamente, é um esporte para o olympico. É bom ver seu esporte no olympico e ver algumas das competências. Eu vejo algumas das competências. Mas eu acho que a parte da comunidade e, por exemplo, é ir com os caras aqui do Vertigo, ir para a Sintra e bouldering fora. Essa é provavelmente a minha parte favorita do esporte que eu realmente gosto de fazer. Escalada está, sem dúvida, nesse caminho do X-Stream para o Main-Stream. Eu diria que já está mesmo no Main-Stream. É muito difícil nós encontrarmos alguém que não conhece bouldering, que nunca esteve num espaço de bouldering, ou que pelo menos não conhece alguém que esteve num espaço de bouldering. Portanto, está mesmo muito generalizada a prática da escalada. Acho que ainda vai ficar mais. Mas isso representa um enorme desafio, principalmente, mais uma vez, na vertente da natureza. Porque muitas das pessoas que experimentam, não são todas, mas muitas das pessoas que experimentam no espaço indoor, depois têm curiosidade de experimentar também na natureza. E quando falamos do ambiente natural, existem desafios éticos e ambientais de preservação do meio natural, que a pessoa que experimentou aqui tem de perceber que não é exatamente a mesma coisa no outdoor. Relativamente ao espaço fechado que nós temos aqui, em que é um ambiente controlado e seguro, nós tentamos transmitir o melhor possível os valores da escalada, que são os valores da superação, que são os valores da amizade, da entreajuda, da estratégia, muito importante. E por isso é que também é tão poderoso, junto das crianças, mas não só, ensinar, planear, traçar um plano, não desistir. Porque há quatro rodas, ou com o desafio vertical pela frente. Dois campos que se cruzam e moldam uma geração, cada vez mais preocupada com a ecologia, com o bem comum, com a vida e com a liberdade. Em comum, um caminho para a frente, cada vez melhor. Porque mesmo num trajeto com diferenças, o caminho pode ser o mesmo. Para a frente, em liberdade. Música 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 Música